Galera, não existe pressão 12 por 8 como pressão normal. Entenda, veja esse vídeo até o final. Fiz uma enquete aleatória lá no Instagram. Vocês não têm noção, mais de 50 pessoas, mais de 40% das pessoas que responderam erraram. Uma coisa muito grave. Parece simples, mas não é. Então, veja o vídeo até o final que eu tenho muita coisa pra passar pra você. Então, se você é profissional de saúde, você precisa ver esse vídeo, porque ele é extremamente importante. E aproveitando, se você é novo aqui, não deixa de curtir, compartilhar. Se inscreva, ajuda a gente aqui. Vai lá no canal. Aliás, vai lá no Instagram. Segue a gente lá também. Lá rola muita enquete. Tem muita coisa acontecendo lá o tempo todo. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Galera, olha só. Fiz uma enquete lá no Instagram e o paciente estava com essa pressão aqui. Veja bem. Veja bem. 18 por 12 dentro de um monitor. Galera, isso aqui nunca foi esse valor que as pessoas acham que representa isso aqui. Não. Nenhum monitor trabalha com número reduzido. Não existe redução de pressão. Então, por exemplo, coloquei lá no monitor e falei assim, olha gente, qual é a pressão do paciente? E o povo, não. É hipertensão, hipertensão, hipertensão. Fui ver, peguei, abriu a enquete. Quando eu abri a enquete, eu percebi que as pessoas acham que isso aqui é 180 por 720. Como se tivesse um zero escondido aqui. Gente, não tem monitor. Não esconde número. Igual o aparelhinho manômetro. Quando você afere a pressão de alguém, ele mostra o valor real do paciente. Se o paciente teve 130 de pressão, ela não vai mostrar 13. O relógio foi lá em 130. Agora, quem é que surgiu com essa ideia de tirar esse zero, tirar o último número que aparece na verificação? Até hoje eu estou perguntando quem fez isso. E por que a população não pode olhar a pressão dela real? Por que a pressão do paciente a gente tem que tirar o número? Você parou para pensar nisso? E o problema não é isso. O problema é que muitas das vezes as pessoas vão acostumar tanto com isso aqui, com esse valor de pressão aqui. E depois, quando eu olho para o monitor e vejo o monitor 18 por 12, ele vai achar que o paciente tem hipertensos. Você já imaginou? Tanto que a droga é totalmente diferente uma da outra. Uma droga para aumentar a pressão é uma droga para reduzir a pressão. Você concorda que muda muito? Então, por favor, não reduza um zero. Não corte o último número. Isso não existe, tá? Isso não existe. Éder, uma coisa é eu falar isso para as pessoas. Outra coisa é eu estar agora. De tanto que eu falo para as pessoas, eu agora como em confundo. Eu olho lá para o monitor, enfim. Então esse cara aqui, esse paciente aqui, gente, estava em choque séptico. E o paciente estava parando já. O paciente já estava nos últimos minutos. Então veja bem, é um valor baixíssimo de pressão arterial. Isso aqui é a pressão real do paciente. O monitor mostra o que é real. Então quando alguém fala que a pressão é 12 por 8, se você estiver falando entre pessoas leigas, tudo bem. Agora o problema é que de tanto falar para pessoas leigas, você acaba internalizando esta informação, evoluindo, anotando esta informação, olhando para o monitor e interpretando errado. Uma coisa simples. Aí eu te falo, se você é profissional de saúde e não sabe, não sabe, olhar a pressão arterial, lascou. Lascou, lascou. É, não é fácil não, mas aí lascou, cara. Como é que você não sabe? Complicado. Então veja bem, para a gente é 120 por 80. Para a população também. Por que é que é a população 12 por 8? Mas para a gente não causar nenhum tipo de confusão, a gente vai deixar para a população, né? A gente vai falar 120 por 80. Agora, no meu ponto de vista, não tem nenhum problema você falar para alguém que a pressão dela está 120 por 80. Ela vai entender que a pressão é 120 por 80. Quando eu falo 12 por 8, então não seria 12 por 8 milímetros de mercúrio, seria quanto? Centímetros de mercúrio, entendeu? Então é algo para a gente pensar. Agora vamos lá. Quando eu interpreto errado, eu vou ter condutas erradas. Então, o que eu vou colocar aqui? Primeiramente eu vou colocar o que é PAS. PAS é pressão arterial sistólica. PAD é pressão arterial diastólica. Então na PAS eu tenho um limite mínimo, que é 90, e um limite máximo que é 139. Então esse aqui é o valor mínimo e máximo de uma pressão arterial sistólica. E eu tenho também pressão arterial diastólica, que eu tenho um valor mínimo de 60 a 89. Isso seguindo diretrizes brasileiras, internacionais, a gente tem essas configurações para pacientes adultos. Para criança, a gente tem percentístice um pouco diferente desses valores aqui. Então veja bem. Na pressão arterial, quando um paciente tem lá uma pressão, vamos lá, 110 por 70. 110 é a PAS e 70 é a PAD. Então como é que você olha a pressão arterial? Ó, 110, tá aqui dentro? Está, então tá ok. 70, está aqui dentro? Está, então tá ok. Então a pessoa que tem a pressão 110 por 70 está ok. E o que as pessoas vão fazer? 11 por 7, né? Então já está errado aqui. Outra coisa que é importante, que a gente precisa de informações. É isso aqui, ó. Uma pessoa chegou com a pressão 90 por 60 e algumas pessoas vão achar que essa pessoa está hipotensa. Preste atenção. 90 é o mínimo da pressão arterial sistólica. 60 é o mínimo da pressão diastólica. Porém, se essa pessoa tem uma pressão basal 120 por 80, se ela chegar a uma pressão 90 por 60, ela pode passar mal, ela vai sentir um mal estar. Então o que eu posso dizer? Ela não está em hipotência, mas para ela aquele valor de pressão não sustenta as condições clínicas necessárias daquela pessoa. Tá? Ok? Então entenda bem essa questão. Da mesma forma que se você tem uma pessoa com a pressão basal 90 por 60, e se ela chega passando mal, você verifica, e ela está com a pressão 120 por 80, por exemplo, pode ser que você fale, não, está normal, está com pressão de criança. Não, não pensa dessa forma. Você tem que pensar o seguinte, que para ela a pressão normal é 90 por 60. Aquele valor não traz prejuízos vasculares para aquela paciente. Então trazer prejuízos vasculares é diferente de você falar que aquela pressão é normal para aquela pessoa, tá? Então só muito cuidado com essas interpretações de pressão arterial. É um teminha simples, fácil, que a gente não pode errar, tá? Então veja bem, condutas para aumentar a pressão. A gente tem várias, né? A gente tem drogas vasoativas, a gente tem volume, né? Volume, volume, vou colocar volume. Esses volumes são soluções, né? A gente tem soro fisiológico, soros ringer simples, ringer com lactato. Então dependendo da situação a gente faz aumento de volume para o paciente, ok? O que mais que eu tenho? Eu tenho que entender o seguinte, que para reduzir a pressão... Deixa eu apagar esse quadro aqui, vai ficar mais fácil. Então veja bem, vasoativas. Tá? Então para eu reduzir a pressão, eu tenho o quê? Drogas... Nossa, quase não saiu. Oxi, vou descrever, ó. Drogas vasoativas. Ué, drogas vasoativas não aumenta a pressão? Então, aí a gente tem que lembrar que a gente tem drogas vasoativas que aumentam a pressão. Noradrenalina, papanina, dobutanina, né? E a gente tem drogas vasoativas que diminuem a pressão. Nitroglicerina de sódio e nitropurciato de sódio, né? Então a gente tem tridil e nitratos aí que vão fazer essa dilatação. A gente tem também diuréticos, né? Que também pode ser utilizado. Diuréticos. E temos também alguns inibidores, né? Inibidores. Não vou colocar nenhum aqui, não. A gente tem ECA, a gente tem alguns inibidores específicos aí, que inclusive é utilizado para controle de pressão arterial em grande parte dos pacientes. Tudo bem? Então, basicamente é isso, tá? É isso aqui. Então, nós não podemos cortar nenhum número na pressão arterial, nem na fala e na escrita, né? Não sei por que a gente corta para falar para a população o valor e acaba trazendo isso para dentro da instituição. Então, trabalhe com os valores reais, tá? Trabalhe com os valores reais, porque isso é extremamente importante, tá bom? Então aqui eu não vou trabalhar com classificação de pressão arterial, não vou trabalhar com diagnósticos, né? Era mesmo para chamar atenção. Agora, só mais uma informação importante, tá? Existe a pressão não invasiva e a pressão arterial invasiva, que é a PAI. Veja bem, quando você coloca o estetoscópio no seu ouvido, mandito no braço do paciente e verifica a pressão, isso é uma PNI, pressão não invasiva. Quando você faz um acesso arterial, no caso médico ou enfermeiro, os únicos que se podem fazer, faz um acesso arterial, usa um transdutor de pressão, uma bolsa pressurizadora, um monitor que tem entrada para a PAI, e ali gera uma pressão em tempo real, isso é pressão arterial invasiva. Então, a diferença está bem aqui, ó. Não invasiva e invasiva, tá? Então, pressão não invasiva, pressão arterial invasiva. Tudo bem? Então, PAI. Para que serve PAI? PAI serve para ter pressão do paciente em tempo real. Pressão arterial não invasiva. Eu vou ter pressão sempre que for verificado. Então, se eu ficar uma hora sem verificar, o valor que aparece no monitor é o último valor que foi verificado. Vai ficar constante lá. Então, se o paciente alterou sua pressão, se o intervalo for muito grande, se o paciente não estiver legal, você vai perder esse tempo. Por isso que em pacientes graves, a gente precisa de pressão arterial invasiva. Então, pressão arterial, se você não entende ela, você está perdendo muitas informações clínicas necessárias para o dia a dia dos pacientes. Beleza? Então, era disso que eu queria falar. E se você quer saber mais de PAI e TNI, coloca aí que eu vou trabalhar um pouco essa parte de hemodinâmica com você. Beleza? Coloca aqui nos comentários. Pare de usar, pare de cortar esse zerinho. Não sei se você usava, se você cortava, enfim, mas para, porque senão você pode um dia errar feio. Então, vamos lá.